sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Louvamos ao Senhor nosso Deus por nos dar esta oportunidade, o privilégio que nós temos em seu Filho Jesus de nos reunirmos aqui para adorá-lo. Neste último dia do ano 2017, nossa alma exulta no Senhor nosso Deus, nosso coração está feliz, alegre e contente, porque Ele nos sustentou, Ele cuidou de nós e cuidou da nossa casa, e, portanto, nosso coração é expressa nessa noite, por meio dos nossos lábios, gratidão ao Senhor da nossa vida e da nossa existência. Nesta oportunidade, antes de partilhar a palavra de Deus com os irmãos e as irmãs, minha gratidão a Deus pela resposta que a Igreja deu ao desafio que nós, o Conselho, lançamos de manhã com a literatura cada dia, e houve uma adesão muito boa ao serviço, ao trabalho da nossa diaconia, da nossa junta diaconal, auxiliando aos irmãos, e, portanto, neste início de ministério aqui na Igreja Presbiteriana Guaradois, nós nos alegramos com este comprometimento da Igreja com a expansão do Reino de Deus. Que Deus seja glorificado por meio da nossa vida e alcance aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo para que se acheguem ao rebanho do Seu Filho Jesus. Enquanto nós cantávamos aqui, eu fiquei pensando em uma família muito querida desta igreja que foi para o campo missionário neste fim de ano, no dia 28 deste mês. E fiquei pensando como aquela família está lá na Igreja Presbiteriana do Alvorada. Um desafio grande, quem acompanhou o nosso irmão Rogério, a Vanessa, o Emanuel e a Maria Clara. Eu gostaria de estimular a Igreja, assim que puder, se não ainda hoje e amanhã, ligar para esta família, com seus desafios, com as suas expectativas também, dali a obra de Deus florescer. Eu fiquei pensando e orando pela família do Rogério e da Vanessa, que a família que ama o Senhor e é obediente ao Senhor, aceitou esse desafio. Então eu queria estimular a Igreja, se não hoje, ainda, depois do culto, então amanhã, no caso, expedito, amanhã, depois de meia-noite, talvez lá as pessoas da cidade, cidade pequena, realizem as suas comemorações mais cedo, mas, se não, amanhã, por gentileza, mande uma mensagem, ligue para o Rogério, talvez seja melhor ligar, ouvir a voz da Vanessa para saber como ela está processando todas essas questões. Eu estou nessa transição, já estou aqui, já residindo, então eu fiquei pensando também nos meus irmãos como eles estão. no Reverendo Roster, o Reverendo Roster lá em São Paulo, embora já conheça a cidade, mas lá também com a irmã Cleusa e os meninos, as meninas e o menino dele também. Então, se puder, se não hoje ou amanhã, amanhã, não depois de meia-noite, talvez para não atrapalhar, mas durante o dia, dê uma ligada para esses amados irmãos. Está bom? Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, no Salmo de número 116. Nessas oportunidades, Deus dá a oportunidade a irmãos, famílias nossas aqui da Igreja do Guaraú de viajar, de ir para outros estados, visitar os familiares, conhecer novos lugares, fazer novas amizades, mas Deus também nos presenteia com irmãos que vêm para congregar, para adorar a Deus. Nós temos pessoas que estão entre nós nesta noite e nós nos alegramos com a sua presença, com a sua vida. Nós desejamos que Deus visite a sua alma nesta noite e abençoe também o seu coração por meio da palavra do Senhor, nosso Deus. Assentados como vocês estão, a leitura do texto diz assim, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Pode repetir comigo esse texto? Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Vamos repetir esse texto? Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Vamos juntos? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, devera sou teu servo, teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Vamos juntos? Oferecer-te eis sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Vamos juntos? Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Amém! o testemunho do salmista sobre a sua perspectiva de existência. Esse é o nosso tema. E esse testemunho será dividido em três partes. Sobre a perspectiva do passado, do presente e do futuro. Meu filho foi convidado para ir ao aniversário do seu colega, do seu amigo, irmão de igreja. E eu perguntei ao meu filho, falei, filho, você não vai levar nenhum presente para o seu amigo? E ele disse, pai, como dá alguma coisa para alguém que tem tudo? O coleguinha dele, o irmão em Cristo, é filho de uma família que, pela graça de Deus, tem tido o privilégio de ter posses, recursos. Mas, quando eu falei isso com o meu filho, eu não estava pensando na questão da pompa de algo extraordinário. Eu estava pensando nessa relação que se desenvolve e, portanto, algo singelo, mas que marcasse aquele momento de aniversário, de mais um ano de vida, de gratidão a Deus, uma família crente que estava reunida para agradecer a Deus. De fato, eu, por outro lado, entendo o meu filho quando ele disse que não é fácil como dar alguma coisa a alguém que tem tudo. Eu entendo, não é fácil, realmente não é fácil. Na nossa convivência, na nossa relação, certamente, à medida que nós nos conhecemos, nós não temos dificuldade em presentear uns aos outros. Claro, se tivermos alguma posse para comprar o presente, é obviamente, não é? Mas, quando você depara-se com alguém que realmente não tem carências e você não conhece muito bem a natureza e a essência da pessoa, você tem um certo grau de dificuldade. Digo isto porque este salmo, ele é muito conhecido, ele é conhecidíssimo por causa do versículo 12. A meu ver, o versículo 12 desse salmo é o divisor de águas desta experiência com Deus, nessa relação com Deus de confiança, de fé e também, por outro lado, da intervenção de Deus, do modo como Deus trata os seus filhos. E é dentro desta experiência, desse testemunho, que o salmista elenca esta pergunta para si mesmo, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Obviamente que não era uma tarefa fácil e não tem uma resposta pronta, porque como dá alguma coisa àquele que tem tudo? Aquele que é feliz em si mesmo, aquele que não tem carência de nada, toda a terra pertence ao Senhor, a prata e o ouro são dele. Mas mesmo assim, este homem de Deus, este nosso irmão na fé, por conta das coisas que ele havia experimentado, por conta da intervenção de Deus, da forma como Deus havia agido, dando-lhe o seu cuidado paternal, ele é levado a fazer essa pergunta, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? e este homem, ele vai entender, meus irmãos, neste salmo, que conquanto não exista nada de modo material, concreto, para dar a Deus, que possa fazer com que o coração de Deus se alegre, fique feliz, entretanto, há uma coisa que este homem sabe que pode e deve fazer, que Deus aceita, que Deus recebe, e é quando ele diz oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Não é fácil, e certamente Deus não se encanta com as coisas materiais que, porventura, nós pensemos que isso possa despertar nele algum sentimento de euforia. Mas é certo que quando um homem, uma mulher, um ser humano se queda diante de Deus, que reconhece a natureza de Deus e os feitos de Deus e no desejo de agradá-lo e de servi-lo e de expressar diante dele gratidão, Deus fica feliz e alegre. E, portanto, é extremamente compreensível e deve ser assim mesmo nessa noite, este sentimento de gratidão que permeia o nosso coração e a nossa alma diante do Senhor, nosso Deus. E eu gostaria, antes de avançar, fazer uma distinção e trazer uma definição do que seja gratidão. E eu partilho com vocês, abre aspas, gratidão não é o mesmo que reconhecimento, ambos são essenciais. A gratidão, no entanto, é diferente, porque gratidão precisa ser desenvolvida intencionalmente. começa no espírito e é uma atitude, é uma disposição que carregamos e praticamos e verbalizamos por meio dos nossos lábios. Fecha aspas. É necessário reconhecer para expressar e assumir uma atitude intencional de gratidão. Mas por que gratidão não é a mesma coisa que reconhecimento? Porque muitas pessoas, conquanto reconheçam que coisas boas aconteceram, que foram realizadas na sua existência, na sua caminhada, entretanto, nem sempre as pessoas assumem uma postura de gratidão diante de Deus. Nós, entretanto, pela graça do Senhor, nosso Deus, pela ação do Seu Espírito, que não tem nos deixado à mercê da nossa própria sorte, temos e reconhecemos os feitos de Deus e a Sua bondade. E por conta disso, Ele tem inclinado o nosso coração e a nossa alma para que, de modo intencional, para por meio de uma atitude, de uma ação que verbalize ações de graças ao Senhor, nosso Deus. Nós o fazemos. Mas, meus irmãos, este salmo, portanto, que nós desconhecemos a autoria deste salmo, alguns irmãos aventuram e falam que este salmo provavelmente tenha sido escrito por Ezequias, talvez, por conta daquele episódio da sua enfermidade, quando a morte, então, olhavam em seus olhos conspirando contra ele e ele ora a Deus, ele chora diante do Senhor e o Senhor estende a sua existência dando-lhe mais um tempo de vida. Então, alguns exegetas pensam que este salmo talvez tenha sido escrito por ele. Outros irmãos são da opinião que este salmo talvez tenha sido escrito por Davi. E Davi enfrentou muitas batalhas, muitas vezes, a morte chegou próximo de Davi para tombá-lo e Deus deu livramento a Davi. Mas muitos irmãos pensam que não é possível determinar de modo preciso, com exatidão, a autoria. E dentre esses eu me incluo. Eu penso que, de fato, não seja possível determinar com precisão quem seja o autor deste salmo. Mas há uma coisa que nós podemos ter certeza. Algumas verdades que estão contidas neste salmo que podem alimentar o nosso coração e nós podemos afirmar com certeza. O autor deste salmo amava o Senhor. Ele amava a Deus. Ele começa este salmo falando eu amo o Senhor. O meu amor é devotado a Deus por uma causa sublime, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ainda é certo dizer que o homem deste salmo servo de Deus nosso irmão que expressa portanto amor a Deus que verbaliza este amor era um homem e foi um homem que experimentou uma ação extraordinária da parte de Deus. Ele diz laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caía em tribulação e em tristeza. Esse homem dentro da sua experiência ele cria ou vivenciava a situação de angústia e de medo de tristeza pensando que finalmente havia chegado o fim da sua existência. E este homem por conta do que ele experimentou de Deus portanto o seu coração está envolvido o seu coração portanto brota do seu coração regenerado do seu coração santificado pelo Espírito de Deus gratidão ele é um homem grato a Deus repleto de gratidão ao Senhor nosso Deus e portanto é por isso que ele faz essa pergunta que nós temos no versículo de número 12 é um salmo portanto meus irmãos um cântico de gratidão que é contagiante é contagiante este salmo que nós temos em nossas mãos deste homem que pela graça de Deus consegue olhar para o passado e ver o quão bondoso foi o Senhor para com ele mas é um homem também que consegue perceber no presente que Deus continua sendo o mesmo cuidando dele sendo generoso para com ele e portanto isso precisa desaguar em compromissos em resoluções em decisões diante de Deus e é com essa perspectiva que eu convido você a manter sua Bíblia aberta para nós olharmos sobre essa experiência sobre a perspectiva do testemunho do salmista quanto ao passado então mantenha sua Bíblia aberta e vamos olhar para os versículos de número 3 6 8 10 e 11 e essa situação meus irmãos do salmista era uma situação dramática era um período e uma circunstância na qual ele estava envolvido sombria e para descrever esta experiência que ele estava vivendo ele emprega uma linguagem que mostra portanto essa situação essa circunstância do passado e que eu quero partilhar com você nessa noite eu chamo a sua atenção para o versículo de número 3 para que você observe as palavras as expressões que aqui aparecem quanto ao passado ele diz laços de morte então veja aí a palavra morte note ainda a palavra angústias note ainda a palavra tribulação note ainda a palavra tristeza vejam a linguagem que ele está empregando sobre o passado note o versículo de número 6 quando ele diz assim quando aparece a palavra prostrado ainda do versículo de número 8 lágrimas queda e no versículo de número 10 aflição versículo de número 11 perturbação esses conceitos e estas palavras descrevem a situação na qual o salmista se encontrava é uma linguagem portanto que vem para nos mostrar meus irmãos que dentro da nossa experiência existencial humana frágil tantas vezes nós nos assemelhamos ao salmista e nos sentimos como ele talvez talvez você veio aqui nessa noite nesse último dia do ano e você experimentou momentos angustiosos talvez você experimentou momentos terríveis em que você ficou abatido triste talvez você veio aqui e você olha então para este ano para este ano que vai ficando para trás e você fala e você olha muito disso que o salmista experimentou muitas vezes eu fiquei prostrado sem ânimo sem vigor abatido muitas vezes eu pensei que eu não daria conta de avançar e de chegar neste fim de ano quantas vezes você ficou aflito quantas vezes seu coração ficou inquieto este homem servo de Deus portanto olha para o passado e nos convida a olharmos com ele a percebermos como ele estava em que situação ele estava envolto em sua existência eram dias difíceis eram dias difíceis era como salmista olhando para o versículo de número 3 e olhando para essa perspectiva como se não humanamente falando não tivesse uma solução laços de morte me cercaram esta palavra meus irmãos laços de morte é como que armadilha como instrumento dos caçadores que saiam à espreita de animais para apanhá-los ele usa essa linguagem para dizer que ele estava encurralado sem saída como que pensando que o fim da existência seria a sepultura e meus amados irmãos e irmãs pensar em morte pensar na possibilidade da morte dentro da nossa existência isso às vezes gera inclusive para os crentes os crentes um pouco menos porque sabem em quem tem crido gera este elemento que o texto vai dizer laços de morte me cercaram e angústias do inferno a palavra inferno aqui é a palavra para sepultura pensar portanto e olhar para a possibilidade da morte de deparar-se com a sepultura gera neste homem uma angústia que vai sufocando que vai dominando a sua existência você pode até não saber definir teologicamente filosoficamente o que é angústia mas você sabe o que é angústia e dentro de uma linguagem comum na nossa leiguice quando nós estamos angustiados nós dizemos estou com um aperto aqui no peito há um nó aqui não sei porque estou assim isso é angústia que vem que assalta que aloja angústias as do inferno se apoderaram como se estivessem em cima dele sufocando este homem há quantas vezes nós também ficamos angustiados se não pela morte por conta de outras situações por conta de outras circunstâncias de coisas que vêm de fatos que aparecem quando morando em Belo Horizonte tinha uma espécie de terapeuta que aconselhava as pessoas por meio de um canal de televisão as pessoas ligavam e ele então oferecia conselhos alguns bons e alguns nem tanto e alguns ruins mesmo e uma senhora ligou para ele e falou assim e disse o nome dele que eu não me lembro agora qual seja qual era o nome dele estou muito angustiada e ele então avançava na sua conversa mas por que a senhora está angustiada a senhora está doente a senhora tem algum parente doente não eu estou bem estou com saúde não tem ninguém na família doente não mas por que a senhora está angustiada não porque pensar na morte na possibilidade da morte me deixa angustiada angústia chega chega para pessoas boas e pessoas ruins crente e não crentes pessoas piedosas e pessoas ímpias o salmista nos apresenta esse quadro portanto e em consequência disso ele fala olha essa angústia que se apoderou de mim eu caí em tribulação e tristeza um psicólogo se olhar para essa linguagem vai falar isso aqui é um quadro depressivo isso aqui é uma linguagem para um quadro depressivo para alguém que não quer estar com ninguém alguém que quer ficar no seu quarto isolado distante das pessoas porque está angustiada atribulada e triste e essas coisas fazem com que nós nos isolemos este homem portanto nos apresenta essa situação que aparentemente parece irremediável sem solução dentro dentro dessa linguagem mas sobre a perspectiva do passado meus irmãos e irmãs eu convido para que vocês olhem comigo que este homem também nos apresenta sobre a perspectiva do passado a atitude que ele assumiu e essa atitude que ele assumiu ela envolve duas coisas dois elementos que é o elemento da oração e o elemento da confiança é nesse contexto que ele está cercado é nesse contexto que ele está angustiado atribulado e triste e ele precisa assumir uma atitude que ele não pode aceitar aquela situação com passividade que ele não pode excluir os braços e pensar não é isso mesmo ele tem um caminho a ser percorrido ele tem alguém com quem ele pode contar ele tem alguém para quem ele pode falar e ele tem uma coisa que faz dele ser diferente dos outros ele tem confiança ele tem fé ele tem esperança e portanto ele assume uma postura que evidencia a sua súplica a sua oração e também esta confiança inabalável que está alojada no seu coração que por sua vez foi gerada pelo próprio Deus ele está acuado mesmo mas ele conhece um caminho a ser trilhado e dentro disso vejam comigo olha o texto versículo 3 ele está narrando sobre a situação do passado e aí ele fala qual a atitude então quando ele estava cercado pelos laços de morte quando angústias se apoderaram dele quando ele havia caído em tribulação em tristeza ele ainda teve um pouquinho resquícios de força então o que ele fez? e qual é a oração que ele fez? ó senhor livra-me a alma a receita é essa meu irmão é fácil a receita é trilhar o caminho da oração a receita é trilhar o caminho da súplica a receita é abrir a boca e verbalizar diante de Deus as suas necessidades e os seus pleitos a oração meus irmãos queridos irmãs é um bem precioso que Deus nos deu é uma dádiva é um instrumento maravilhoso por meio do qual e pela mediação de Jesus e assistidos pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus nós podemos nos achegar a Deus e clamar ao Senhor e invocar o Senhor nesses dias maus quando eles chegam nós não podemos nos calar Deus sabe Deus conhece a nossa situação e som do nosso coração mas Deus deseja que nós verbalizemos diante dele o que é importante é mais importante para mim do que para Deus perceber que na minha experiência de fé do Deus que veio ao meu encontro do Deus que me ama ele me ouve ele me escuta ele está disposto ele está interessado e portanto o salmista tendo essa compreensão de saber que o Senhor é bom então invoquei o nome do Senhor ó Senhor livra-me a alma há momentos irmãos oração curtinha objetiva há momentos que a gente não tem força para dizer muita coisa para Deus já ficou assim? já experimentou situações em que você não tem força que você não tem muitas palavras que as coisas não se se harmonizam que não tem conexão que você não consegue articular as palavras mas para Deus nos escutar para invocarmos a Deus não precisamos dizer muitas coisas lembra-se dos discípulos quando eles entraram num barco na segunda experiência deles quando eles entram no barco quando o Senhor Jesus disse passemos para o outro lado e eles vão na embarcação o Senhor Jesus vai orar e a tempestade surge pela segunda vez e parecia que a embarcação iria naufragar e de madrugada vem o Senhor Jesus andando por sobre as águas bendito seja o Senhor e de repente os discípulos ficam apavorados e dizem não conseguem reconhecer o Jesus e falam é um fantasma é um fantasma e o Senhor Jesus não, não tem mais sou eu e aí Pedro diz se és tu mesmo Senhor não permitas que eu vá até ti e o Senhor Jesus disse venha Pedro venha Pedro e Pedro começa a andar sobre as águas mas de repente Pedro tira os olhos do Senhor e os seus ouvidos captam o barulho e ele se dispersa ele não consegue manter os olhos fixos no autor e consumador da fé e Pedro naufraga e Pedro faz uma oração curtinha salva-me Senhor já pensou se Pedro fosse fazer uma oração uma doxologia ó tu soberano Senhor que anda sobre as águas tu domina sobre tudo e todos e está lá engolindo água salva-me Senhor e o Senhor ergueu a sua mão poderosa e bondosa e o ergueu e o salvou o salmista fez uma oração curtinha talvez sem forças sem muitas palavras não tivesse muitas palavras para colocá-las diante de Deus mas o que bastava era essa atitude de oração de súplica ó Senhor livra-me a alma a segunda atitude meus irmãos tem a ver com confiança vejam comigo o versículo de número 10 e versículo de número 11 quando ele disse assim eu cria ainda que disse estive sobremodo aflito eu disse na minha perturbação todo homem é mentiroso nesse cenário este homem fala olha eu ainda que eu estivesse aflito enfrentando essas turbulências todo eu ainda assim cria só que a confiança em Deus é para ser exercitada e ela ganha um caráter concreto quando você ora está certo que a confiança é algo que está que foi gerada que foi produzido em nosso coração mas ela vai sair dessa esfera abstrata quando você verbaliza quando você assume atitudes agora o que você precisa o que nós precisamos entender é o seguinte que o fato de você confiar isso não significa que você estará isento de aflições quando ele diz eu cria ainda que dissestive sobre modo aflito mesmo crendo mesmo confiando eu não fui poupado de aflições e de situações desconfortáveis quando você experimenta isso não é falta de fé não é porque isso acontece mesmo essa teologia mentirosa que fala que quando você enfrenta situações complexas em que você fica batido é falta de fé mentira nossos irmãos da antiga dispensação enfrentaram turbulências e ficaram abatidos mas mesmo assim eles criam algumas vezes ficaram prostrados mas mesmo assim eles confiavam mesmo assim eles confiavam de sorte meus irmãos que a conciliação da oração com a confiança vem para evidenciar o seguinte que quando você ora você está evidenciando essa fé pujante que aguarda o milagre que aguarda o extraordinário aquilo que você não pode fazer que você não tem condição de fazê-lo Deus pode fazer por você por graça por bondade nós vamos ver na sequência que Deus interveio em resposta a oração em resposta a confiança que ele tinha não porque Deus está condicionado a isso porque ele pode fazer mesmo quando nós não oramos e estamos com a confiança fragilizada porque ele é Deus mas tantas vezes Deus resolveu e resolve fazer em resposta a nossa oração e a nossa súplica portanto se você enfrentou se você porventura esteja enfrentando e se porventura você vier a experimentar alguma situação parecida com esta ore a Deus confie em Deus o cristão precisa entender e exercitar isso diante do Senhor nosso Deus e sobre essa perspectiva do passado em que o salmista invoca o Senhor em que ele apresenta no primeiro momento a sua situação depois ele conta assume uma atitude em que nós vimos aí que tem duas partes oração e confiança agora nós chegamos no momento em que nós vemos a intervenção de Deus sobre a perspectiva do passado como que ele conta isso vejam comigo no versículo de número 6 quando ele diz o Senhor vela pelo simples achava-me prostrado e ele me salvou quando cercado pelos laços de morte quando as angústias se apoderaram dele quando ele caiu em tribulação e tristeza o que ele fez? ele orou a Deus e o que Deus fez? Deus o salvou Deus pode mudar a sorte de um homem de uma mulher de uma criança e de um adulto Deus pode alterar tudo mesmo quando nós às vezes olhamos e falamos não tem jeito mesmo quando nós circunstancialmente pensamos que não tem solução ou que as pessoas que estão próximas de nós pensam não agora é o fim mesmo em resposta a uma oração de fé Deus pode mudar tudo o fez e pode fazer ainda hoje porque ele é o mesmo ele é o mesmo ele continua agindo mas nessa ação em que Deus empreende veja quanta benevolência meus irmãos veja quanta manifestação da graça de Deus quando este homem coloca diante de nós esse cenário veja o versículo de número 2 quando ele diz assim porque inclinou para mim os seus ouvidos note uma coisa é importante dizer isso o salmista ele não coloca a sua canção ela não está organizada de modo simétrico com lógica ele não está preocupado em colocar isso na ordem primeiro vem isso depois vem aquilo mas ele vai porque isso está jorrando do seu coração e ele vai contando isso nós estamos olhando as coisas do passado então é dentro desse cenário que ele estava cercado que ele fala assim porque inclinou para mim os seus ouvidos naquele contexto é a noção de que Deus inclina os ouvidos que Deus está interessado em nós e nas nossas orações que o levou a invocar então invoquei o nome do Senhor meus irmãos pense comigo olhando para esse salmo e que nós temos aqui dentro dessa linguagem bíblica o texto está contando para nós que aquele que está sentado num alto e sublime trono se inclina para ouvir a oração é o grande interessado no pequeno é o poderoso todo poderoso interessado no fraco é aquele que é santo e puro de olhos interessado no pecador que coisa magnífica saber que Deus está interessado em nós e nas nossas necessidades e na nossa fala diante dele como isso é alentador em dias como os nossos quando as pessoas são individualistas quando as pessoas estão atarefadas demais quando ninguém tem interesse em escutar as nossas queixas quando ninguém tem tempo para ouvir ninguém a gente tem até medo de perguntar a pessoa se ela vai bem porque se ela resolve falar para a gente que não vai bem e quer destrinchar o assunto você fica impaciente porque você tem tanta coisa para fazer você tem tantas respostas que você precisa dar no whatsapp você precisa visitar o seu facebook e você portanto não está interessado e aí Deus vem falar assim eu me inclino para ouvir a sua oração eu quero ouvir a sua oração conta para mim quando você não encontrar ninguém que queira te ouvir até mesmo dentro de casa às vezes os nossos também não querem nos ouvir chegam cansados impacientes entra para o seu quarto e fala assim eu sei uma pessoa que me ouve ele coloca os ouvidos para me ouvir ele tem disposição para me ouvir eu vou contar para ele o salmista está dizendo nesse tempo difícil ele se inclinou para mim para me ouvir para que eu pudesse falar falar com ele ele sabia mas queria e deseja que assim seja feito não deixe de aproveitar meus irmãos esta dádiva preciosa de Deus essa manifestação bondosa bondosa de Deus de interesse de Deus por nós essa intervenção que envolve o escutar de Deus envolve também a manifestação da intervenção de Deus como nós já vimos no versículo 6 e isso é contado também no versículo 8 quando diz assim pois livraste da morte a minha alma cercado pelos laços de morte versículo 6 ele diz que o Senhor o salvou e agora ele volta a falar deste assunto ele fala assim livraste da morte a minha alma que estava cercada encurralada mais o que? das lágrimas os meus olhos quem está com quadro depressivo e angustiado tem vontade de fazer o que irmãos? já escutou alguma experiência de alguém que experimentou isso? o que ela quer fazer? quer chorar por qualquer motivo por qualquer motivo entre aspas que nós às vezes classificamos como pequeno mas para ela é grande por conta do drama que ela está enfrentando ela quer chorar está angustiada e ele diz e dá queda aos meus pés é uma restauração plena é o devolver da vida é o substituir a tristeza pela alegria é firmar os pés trópicos vacilantes para que fiquem firmes diante da caminhada o salmista então olha para o passado e nos conta essas verdades gloriosas ele me salvou ele me livrou ele deu vida alegria e segurança a um homem que estava cercado pelos laços de morte e que estava angustiado vamos então olhar agora o testemunho do salmista sob a perspectiva do presente olhando para o versículo de número 1 e versículo de número 7 vamos juntos e aqui o salmista ele faz irmãos antes de lermos novamente o versículo de número 1 ele faz uma declaração e demonstra um reconhecimento declaração no versículo de número 1 e um reconhecimento no versículo de número 7 que ele partilha consigo mesmo vamos juntos versículo 1 amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas perspectiva então do presente ele introduz então o seu cântico a sua canção a Deus seu hino de gratidão a Deus dizendo eu amo o Senhor agora nós precisamos entender uma coisa que o novo testamento vem para nos ajudar a esclarecer porque o nosso amor a nossa compreensão de amor dentro da nossa relação interpessoal ainda nessa relação interpessoal entre homem e mulher e nas demais relações que temos familiares e na família da fé e por aí vai às vezes é um amor como que quase que no mesmo patamar e de certo modo poluído poluído aqui vai uma dica para você Davi em algum momento você sabe quando Deus vai chegar a você assim meu amorzinho eu te amo mas lá no fundinho ela está querendo ouvir da sua resposta eu também te amo meu amor está certo? encontro de casais né João daqui a pouco a gente vai para o encontro de casais em abril prepare-se aí uma convocação já para você só que o fundamento da declaração do amor do salmista é um amor mais sublime não é um amor poluído e a gente tem a compreensão disso quando nós vemos essa declaração por meio de João na sua carta quando ele diz nós amamos o Senhor porque ele nos amou primeiro a compreensão de que Deus me ama de que Deus me salva de que Deus me deu livramento tem como resposta a declaração do meu amor por causa do fundamento do amor dele desse amor imutável desse amor que não desiste de nos amar e aí ele nos arrasta para perto dele e eu sou levado a declarar Senhor eu te amo mas o que move o meu coração o que move nosso coração é esta causa maior que empurra-nos que gera em nosso coração também essa declaração sublime eu amo o Senhor mas por que eu amo o Senhor porque ele me amou primeiro porque eu não o amava porque o meu amor o meu coração não tinha disposição alguma nem interesse nem afinidade afeições para com ele mas uma vez que eu fui alcançado por este amor eu sou levado a amá-lo e portanto a fazer declaração deste grande amor que não desiste de nós que é insistente que é perseverante que é pujante que sara-nos que cura dos nossos traumas sabe uma coisa que cura dos nossos traumas é saber que Deus nos ama se você em algum momento ficar deprimido porque você acha que as pessoas não te amam lembre-se lembre-se do amor de Deus Ele me ama e isso levará você a se curvar diante de Deus a se prostrar diante de Deus e a declarar diante de Deus eu amo o Senhor eu amo o Senhor o príncipe dos pregadores ele faz uma traz uma definição preciosa sobre essa essa declaração do salmista quando ele diz abre aspas se você lançar os olhos no primeiro versículo do salmo diz ele já lhes exporjam verá uma profissão de amor que jorra que brota da alma de um coração grato que reconhece que Deus o salvou e o livrou daquela situação calamitosa a segunda coisa que nós vemos no presente é o reconhecimento um reconhecimento convincente quando ele diz aí no versículo de número 7 vamos juntos para despertar volta minha alma ao teu sossego pois o Senhor tem sido generoso para contigo é interessante que dentro dessa experiência do salmista no presente uma alma ou a nossa alma a nossa existência que tantas vezes ficou inquieta lá atrás corre o risco de no outro momento ficar inquieta de novo e desassossegada o que que pode fazer com que você recobre e caminhe o caminho que você já tenha experiência o referencial de que algo aconteceu é o reconhecimento de que o Senhor tem sido generoso para contigo foi no passado e tem sido e daí este homem reconhecendo tudo isso ele encoraja a si mesmo a sua alma para que descanse em Deus para que fique sossegada em Deus volta minha alma ao teu sossego pois o Senhor tem sido generoso para contigo quando a ansiedade assaltar o teu coração e você ficar inquieto pelas possibilidades das conquistas que você almeja descanse em Deus aprenda a descansar em Deus o apóstolo Paulo quem nos ensina na sua carta aos filipenses ele diz o seguinte eu aprendi a viver contente isso é pedagógico é um aprendizado é uma escola é a escola do Espírito Santo que nos ensina a descansar e a sossegar e aprender a ficar contente em toda e qualquer situação volta minha alma ao teu sossego aquiete-se no Senhor aquiete-se no Senhor porque ele tem sido generoso para contigo e eu avanço porque preciso avançar para olharmos para essa experiência do salmista dentro dos compromissos que são assumidas as decisões que versam sobre o futuro do salmista o que Deus fez o que Deus é o que eu não podia fazer experimentei preste atenção numa coisa a bênção de Deus a generosidade de Deus a graça de Deus faz com que você assuma deveres diante de Deus faz com que você e eu compreendamos que nós temos obrigações diante de Deus quanto ao futuro na nossa vida e o salmista portanto conta-nos e fala conosco sobre as resoluções dele que eu queria compartilhar que eu quero compartilhar com você e eu chamo a sua atenção para as expressões que são repetidas aqui no salmo no salmo versículo de número 2 no finalzinho diz assim invocá-lo-ei enquanto eu viver versículo 13 invocarei o nome do Senhor e novamente o versículo 17 ele diz assim invocarei o nome do Senhor esta expressão meus irmãos ela traz a ideia não apenas de oração esta ideia de continuar invocando o Senhor nessa dimensão da esfera que nós chamamos de futuro tem a ver com demonstração de confiança como que a ideia de orar mas continuarei confiando nele tanto orarei tanto invocarei o nome do Senhor mas também a minha fé será mantida no Senhor isto é uma decisão que ele está assumindo diante de Deus porque não é incomum às pessoas algumas pessoas obviamente que quando as coisas não acontecem do modo como elas queriam como elas planejaram elas ficarem bicudinhas com Deus ah, agora agora não vou mais não o salmista olha e fala não, eu continuarei invocando a ele continuarei confiando nele no Deus da minha salvação no Deus que já revelou a mim tanta bondade e portanto eu posso eu devo continuar confiando nele daqui a pouquinho está acabando o ano como é que está seu coração como está sua alma você está estimulado pela verdade de Deus de receber este novo ano com os novos desafios mas também com novas oportunidades novas possibilidades mas sobretudo não ficar pensando apenas nessas novas oportunidades e possibilidades mas olha não importa como será o ano eu continuarei crendo em meu Deus não importa como será o ano como ele vai surgir definitivamente eu continuarei invocando o seu nome você talvez seja esse o momento para você no reconte do seu coração da sua própria alma começar meu irmão nesses poucos minutos que nos restam para finalizar esse ano começar a tomar algumas decisões no seu coração diante de Deus olhando para a experiência do salmista para a palavra de Deus que está posta diante de nós que está sendo explanada diante de nós mas também avaliando seu coração e tomando decisões diante de Deus de como será de como você se portará diante dele neste novo ano que se aproxima a segunda resolução nós temos aí no versículo de número nove será que você pode assumir este compromisso diante de Deus você pode ler esse texto comigo versículo de número nove andarei na presença do senhor na terra dos viventes você tem condição de avaliar acerca dos caminhos que você andou neste ano na presença das pessoas que você andou que você esteve e talvez agora fala assim olha eu andarei na presença do senhor é diante dele que eu trilharei o meu caminho a minha caminhada e preste atenção na expressão que este homem usa ele disse andarei na presença do senhor na terra dos viventes a terra dos viventes esse mundo no qual nós habitamos um dia um dia ele foi um aspecto da criação em que Deus olhou e falou assim viu Deus que aquilo tudo era bom mas essa terra dos viventes o pecado entrou e portanto nós vivemos num mundo ímpo e caído onde as mazelas acontecem onde as impiedades se processam onde as lágrimas rolam onde pessoas que nós amamos são retiradas de nós onde coisas que nós valorizamos tantas vezes vão e nós não conseguimos controlá-las e é nesse contexto em que essas coisas acontecem em que o inesperado vem e o salmista falando eu andarei na presença de Deus essa é uma das decisões mais importantes da nossa vida eu tenho planos e você certamente tem planos também para o próximo ano mas talvez o plano mais acertado que nós precisamos avaliar nessa noite antes de receber o novo ano é decidir e ratificar aquilo que nós já fizemos até aqui eu andarei na presença de Deus se a sua vida foi relapsa você está na hora de acertar a sua vida e falar assim eu andarei na presença de Deus se você andou em caminhos que não devia andar está na hora de você chegar agora nessa noite e falar assim eu vou andar no caminho de Deus a coisa mais magnífica da biografia de Noé é quando o texto sintetiza a biografia e diz assim Noé andava com Deus a história de Noé ali está a síntese da biografia dele não precisa falar mais nada isso basta isso é tudo e eu quero te dizer a você que veio nessa noite que até então não andou na presença de Deus está na hora de você tomar uma decisão para a sua vida não é andar diante da instituição não é andar na presença de uma pessoa que vê que segura na mão que vai conosco é andar com ela é fazer essa jornada que é uma aventura da nossa existência cheia de riscos e perigos andar com Deus você não pode voltar para sua casa hoje sem assumir uma resolução desta natureza porque você não sabe como será o dia de amanhã você não sabe nós não sabemos é preciso assumir esse compromisso diante de Deus terceira resolução versículo 13 versículo de número 17 o salmista diz assim tomarei o cálice da salvação versículo 17 oferecer-te ei sacrifícios de ações de graças meus irmãos prestem atenção no trocadilho que existe aqui nesse texto o versículo que é o divisor de águas a meu ver que eu partilhei com vocês lá no início ele usa o verbo dar ele fala assim que darei que darei ao senhor por todos os seus benefícios para comigo mas quando você vai para o versículo de número 13 você tem o verbo tomar não darei tomarei sabe por quê porque o homem é um ser suplicante é um recipiente vazio você não tem nada em si mesmo para dar para Deus sem que antes você se apropie de algo que ele mesmo te dê para você então oferecer tomarei o cálice da salvação esta é uma expressão bem peculiar do antigo testamento por ocasião de sacrifícios de libação quando então no meio da adoração num período de gratidão a Deus o adorador pegava um cálice com bebida forte e de modo mais particular com o vinho e ele bebia e servia os seus familiares num momento festejo ou festivo de gratidão de alegria e depois ele entornava o cálice daquilo que ele mesmo tinha recebido entendendo que o cálice da salvação daquilo que Deus o havia contemplado assim como contemplado a sua família ele se apropiava e então agora ele estava habilitado a oferecer a Deus o que você faz o que os nossos irmãos fazem aqui na frente usando a tecla cantando nos conduzindo na adoração eles fazem porque Deus antes deu a eles porque senão eles não teriam condição de fazer e de nos conduzir isso na coletividade mas cada um de nós é preciso estar imbuído deste compromisso de oferecer sacrifícios de ações de graças ao Senhor nosso Deus qual será a sua decisão diante de tanto bem que Deus tem feito a você e a última resolução tem a ver com o compromisso que nós podemos perceber aqui nos versículos 14, 18 e 19 veja como é repetida essa mesma expressão quando aparece então no versículo 14 cumprirei os meus votos ao Senhor versículo 18 cumprirei os meus votos ao Senhor onde? na presença de todo o seu povo nos átrios da casa do Senhor no meio de ti ó Jerusalém aleluia meus irmãos algumas palavras elas vão se desgastando e se perdendo no tempo e uma delas a meu ver é esta a palavra compromisso e me refiro até mesmo a palavra compromisso nessa esfera da nossa relação do compromisso que assumimos com os outros e depois não cumprimos deixamos de lado nos esquecemos protelamos tudo e fazemos de conta que não é mais conosco que não fomos nós que nos comprometemos e penhoramos a nossa palavra mas aqui não se trata de uma pessoa da mesma altura que nós não é uma pessoa em que nós olhamos nos olhos da mesma estatura é uma pessoa que exige que olhemos para cima ele é maior do que nós e a compreensão deste homem que ele havia feito votos a Deus muito provavelmente por conta da situação na qual ele estava ele entende que esses votos que esses compromissos precisam ser cumpridos à risca de sorte que o compromisso diante de Deus nessa esfera ele tem tanto esse aspecto vertical diante de Deus mas também horizontal eu farei isso diante do povo de Deus como que numa espécie de evidenciando um testemunho para que o povo de Deus veja para que o povo de Deus seja impactado para que o povo de Deus seja edificado e nós presbiterianos que somos aliancistas algumas vezes nós fazemos esses compromissos por exemplo nós pais que quando nossos filhos chegaram e aqueles pais que daqui a pouco vão chegar os filhos nosso compromisso diante de Deus quando nós trazemos nossos filhos para serem batizados nós estamos assumindo compromissos votos diante de Deus e nós costumamos falar e incentivar aos cristãos que professem de modo solene eu prometo é diante de Deus não é uma questão sua com o pastor com os presbíteros não estou trazendo esse fato para que você perceba como que isso é requerido de nós numa esfera de solenidade no meio do povo de Deus cumpra os seus votos diante de Deus suas obrigações aquelas que você assumiu diante de Deus você não foi obrigado a nada ninguém te forçou a nada mas se você prometeu se você fez votos cumpra faz isso porque isso também tem a ver com culto isso também tem a ver com a solenidade diante do povo do Senhor nosso Deus mas nós precisamos avançar porque nós queremos receber esse ano que é dado diante de Deus em oração e portanto eu concluo destacando três coisas a primeira a gratidão a gratidão do nosso coração assim como era como foi o salmista precisa ter como combustível a pessoa de Deus o reconhecimento da natureza de Deus da essência de Deus dos feitos de Deus quem é Deus quem Deus fez e das coisas que Deus está fazendo em nosso favor é isso que deve inclinar o nosso coração é como nós já ouvimos por meio das orações que já foram feitas aqui diante de Deus quem ele é o que ele fez o que ele está fazendo diante de nós sejamos gratos ao Senhor nosso Deus segunda coisa contemos meus irmãos com a intervenção de Deus e para isso busquemos ao Senhor nosso Deus em oração com confiança esperançoso de que ele há de nos visitar bondosamente mudando a nossa sorte e terceiro entenda uma coisa aqui Deus cura mas nós voltamos a ficar doentes aqui Deus livra da morte mas depois com o tempo é possível que sejamos tombados pela morte porém ali definitivamente por ocasião da consumação dos tempos a morte já não existirá o choro também não o luto também não tudo será banido e nós estaremos na presença do Senhor para todos sempre porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos eu quero convidar você a se colocar de pé nós vamos cantar ainda nesses poucos minutos que nos restam que nos restam